e olá galera do canal que quem fala o senhor caos e olha só se você tava com dúvida de instalar ontem esse fighting fashion votar mostrando pra você um tutorial rapidinho bem fácil muito fácil mesmo pra você tá instalando já digo se você não tem esse jogo e pode instalar ele instala mano instala com esse vídeo que eu vou te ensinar ali no máximo em cinco etapas seis etapas ali pra você tá instalando o jogo da forma mais fácil e mais rápida possível não tem segredo galera então já deixa aquele like se inscreve no canal que até o final você vai sair daqui sabendo instalar o jogo e com jogo instalado aí um jogo maravilhoso vai ser mais enrolação bora pro vídeo e bom galera vocês podem estar vendo que eu estou aqui com o meu emulador android mas você pode fazer isso no celular tranquilamente eu só tô fazendo no computador porque eu quero instalar o jogo aqui para o meu irmão né então já aproveita aqui mostra todos vocês e fazemos em tempo real aqui bom primeiramente a primeira coisa que você tem que fazer é ou abrir o google e pesquisar o aplicativo 4399 aqui nós pesquisamos 4399 ou eu vou deixar o link direto aqui caso você esteja com medo e tal de pesquisar no google e acabar entrando algum site errado eu vou deixar o link aí na descrição também e no comentário fixado então é só clicar você já vai pra lá beleza pesquisando aqui né você acha esse site aqui que é 4399 www.4399.cn você clica nele ou entra né como falei entra no link na descrição vai carregar beleza você tá no site aí de jogos já de dos jogos de plataforma e tal você vai precisar baixar ele né aqui só tá superficial e tal você diz bem bacaninha só que é tudo chinês clica nesse botão laranja que é para baixar ele então você vai estar baixando aplicativo no seu celular aceita ali para vai estar realizando download você aceita e vai começar a baixar em seguida e bom ela depois que baixa é só você ali apertar em open ou você abrir né você abrir manualmente o aplicativo de qualquer forma você abre o apk vai tá analisando né primeiramente e tal os aplicativo geralmente é assim que acontece e assim que analisar você simplesmente aperta em instalar instalar né depois que você aperta instalar você espera aplicativo instalar ok né e assim que aparecer aplicativo instalado né você aperta em abrir beleza foi instalado ok e você já vai estar dentro do aplicativo vai processar janelinha aqui você aperta no botão verde apertando nele vai carregar a outra janelinha telefone você pode negar se você quiser né às vezes você suspeita de app chinês tal mas ali você faz as permissões certinho não nunca aconteceu nada como é solar e tal então eu aceitei de boa aí segue para o lado aperta botãozinho lá em cima tem um botãozinho cinzinha ok aí você vai estar dentro do aplicativo já galera o aplicativo vai carregar e tal mas você precisa de uma conta você tá com aplicativo aí mas para entrar no jogo e para baixar o jogo fazer coisa dentro do aplicativo você precisa de uma conta então você vai precisar clicar nesse simbolozinho ali embaixo bem ali no cantinho direito né canto direito de baixo ali você vai clicar nele que é o íconezinho que vai para tua conta aí você clica no seu avatarzinho ali né que não vai ter nada clica nele na bolinha tanto faz vão ter duas opções de telefone e você criar só criar conta e tal clica num só criar conta né e você não precisa botar telefone nada aqui você escolhe o nome escolhe o nome já digo anota esse nome anota senha que você vai colocar vai inventar um nome e uma senha ok eu vou colocar aqui como eu tô falando instalando por não vou colocar prototype inclusive ele tem canal se chama a mv prototype chá descrição porque quiser dar uma força para ele faz mv e tal prototype coloquei o prototype aí eu vou botar uma senha né a senha tem que ter de 6 a 20 caracteres beleza acabei de colocar a senha você confere só para ver se está assim ali se é só assim mesmo e eu já digo você anota em algum papel anota em algum lugar no celular em caso de notas e tal anota sua conta e assim porque isso é muito importante você vai usar quando você entrar no jogo de vez em quando ele vai pedir o nome da sua conta e assim então nesse momento que você vai precisar dessa senha salva então sem a criar apertar na caixinha ali embaixo né e depois disso aperta no botão verdinho que ele vai estar criando o seu usuário ok cria usuário ele vai te dar tipo um código ali por via das duas você anota também acho que eu não uso esse código mas anota mesmo assim o seu nome de conta a sua senha e anota isso aí por via das dúvidas caso um dia pedir né nunca se sabe mas beleza aperta no botão verdinho depois de você anotar tudo certinho aperta no botão verdinho criou né vai aparecer que criou e tal você botar aquele mesmo código né que acabou de mostrar você bota tua senha novamente né assim que a sua primeira senha beleza e aperta no botão verdinho novamente beleza você aperta na setinha que está ali em cima no canto superior esquerdo e volta tudo e pronto sua conta está criada essa é a sua conta do desse do aplicativo 399 ok depois de tudo né fizemos um uma parada mais complicada agora simplesmente baixar o jogo esse é o próximo etapa baixar o jogo você vai ali no termo de pesquisa e pesquisa antes se você simplesmente pesquisar um pizza já vai aparecer o jogo no top 1 inscrever aqui onde pis beleza não pesquisar e já aparece o jogo ali aí você vai ali clica no jogo beleza já vai estar aparecendo a telinha do jogo maravilhoso aí já vai aparecendo e você aperta no botão verdinho que pra ele fazer o download do jogo então assim você apertar no botão verdinho ele vai começar a fazer o download do jogo nesse processo você tem que esperar um pouquinho bom galera depois que você fez o download do jogo vai abrir essa telinha para você em instalar o app na real você aperta o botão laranja qualquer coisa para botão laranja ou vai precisar sozinha essa tela que é mais fácil e vai aparecer para instalar beleza aí você aperta instalar ele vai começar a instalação você espera um pouquinho né também e depois de instalado você só aperta em abrir simplesmente aperta em abrir que ele vai abrir o aplicativo aí ele simplesmente vai começar a fazer inúmeros downloads de inúmeros arquivos com a querendo ou não vamos fazer um joguinho pesado mais para o lado do espaço o lado de memória você está errando não é tanto assim né de processamento ele é pesadinho assim né para os dois lados pelo menos eu acho que ele roda melhor que um pincel para você ter uma ideia ele é mais otimizado por assim dizer então ele vai tá fazendo download de vários arquivos vai aparecer 700 400 e tals e vai começar a aparecer umas coisas ali né umas caixinhas ali você só aperta no x ou tira as fotos ou qualquer coisa deixa aí mesmo carregando é então certifica de ter uma internet forte para fazer o download assim você faz download rápido porque é muito arquivo para fazer o download né e bom galera depois de tudo depois de fazer o download vai finalmente abrir o jogo nesta tela aqui aí você clica ali embaixo na caixinha ali embaixo né no x embaixo não liga que tá travando um pouquinho aí aperta no botãozinho amarelo que assim que você apertar no botão amarelo vai aparecer a caixinha do 4399 beleza aí abrindo a caixinha né ele vai carregar vai abrir a caixinha do 4399 aí você vai apertar no botão verdinho você aperta lá na sua conta ali embaixo aperta no botãozinho verde tanto faz um dos dois aí você pode tá apertando acho que é no botãozinho verde mesmo beleza ele vai pedir o ID galera vai pedir um ID chinês essa parte talvez seja um pouquinho complicada para você e tals mas eu vou mostrar uma maneira rápida vou deixar links aí na descrição para facilitar esse de bom que que acontece aqui como aplicativo chinês né ele vai pedir vários de chinês porque só os chineses ali podem usar né tem alguns jogos que só os chineses podem entrar e tals então ele vai pedir o seu ID chinês é eu vou deixar um site na descrição de uma planilha e vou deixar para você baixar também vou deixar os dois links na descrição e no comentário fixado para você tá baixando uma planilha de múltiplos e de chineses a gente vai lá rapidinho para mostrar para vocês assim que você apertar para abrir nesse link da descrição vai abrir essa planilha para fazer eu vou deixar para fazer o download também né para não precisar ir online ter uma planilha e tal vou deixar para fazer o download também então vai abrir uma uma planilha mais ou menos assim com múltiplos e de chineses mas o que importa é o que tá na linha B e na linha C ali são nomes e de chineses cada um nomes e de chineses beleza e você tem múltiplos ali você pode testar vários deles diferente eu vou descer aqui é um bem para o fundo mesmo para ver se eu vou pegar um id para vocês aqui para ver que não é complicado eu vou pegar eu vou pegar esse aqui esse aqui parece ser legal eu vou copiar o nome dele aqui né eu aperto aqui para copiar como eu não tecer só copiar eu volto lá no jogo e colo aquele nome em chinês em cima você tem que colar o nome chinês em cima beleza vou lá voltar porque agora eu tenho que pegar os números do lado tem que ser exatamente os números do lado daquele nome se for um número acima não vai funcionar beleza vou copiar esse id aqui esse nome esses números aqui e vou colar aqui embaixo colando aqui embaixo vai tá tudo pronto novamente só para certificar você também salva esse id e esse nome aí é que eu sou muito precavidos eu gosto de guardar as coisas e ter certeza que eu vou conseguir entrar no que eu quero então só para ter certeza você pode salvar mas se quiser não precisa também né mas beleza botou tá tudo certinho é você aperta no botão verde se tranquilo pronto você já entrou no jogo já vai conseguir jogar e não e você tem que ir lá na planilha de novo e copiar outros id ali com ver com outros nomes outros números vou deixar isso aí na tela para vocês estarem copiando se o meu for vamos ver aqui se meu vai ficar aqui vai verificar beleza e pronto foi foi beleza vou deixar o meu aí na descrição também para quem quiser é quem quiser copiar porque já é um pronto né então vou deixar na descrição e pronto tá aí o jogo aí galera tá aí o jogo vou apertar o start aqui para a gente ver que vai funcionar ele vai carregar as paradas ali né beleza pronto carregou você pode escolher um servidor né geralmente o jogo já recomendo um que tá mais suel para você né que o verdinho é o servidor que tá menos lagado para você nesse momento mas você pode escolher múltiplos servidores de cada servidor que você escolher vai começar uma história nova lembrando se você escolher um servidor que você pode escolher uma história num servidor continue só naquele servidor você começa se você entrar em outro servidor você vai começar um outro modo história então é só um detalhe para você e beleza e começou o jogo vocês podem estar vendo que está rodando e tá entrando aí né no emulador eu não configurei direito por isso que tá travando mas o jogo entrou aqui estamos na tela de escrever o nome vou colocar o nome aqui beleza aperto na setinha com a peninha e pronto o jogo vai começar em seguida e fechou sem complicação entrou no jogo já diretão nem precisei ficar escolhendo um monte de d pra vocês verem que não é tão difícil achar um id válido e vai carregar o jogo e beleza gente entrou no jogo aqui vocês podem ver que eu já tô aqui na no bar da maquina da maquina não sei eu esqueci o nome é mas tá tudo de japonês se vocês quiser posso fazer um vídeo ali de como traduzir tudo ali para vocês jogarem sem complicação mas é isso esse foi o vídeo aí espero que eu gostar espero que esse vídeo foi útil para você te ensinou de uma maneira mais simples como você tá baixando como você está instalando está jogando esse jogo que é um jogo muito bom recomendo para todo mundo tenta instalar o jogo mesmo que demora para sair global tenta instalar já porque daí quando o jogo lançar você já sabe o que fazer tá ligado então é só uma recomendação minha só sei que você tá perdendo de não estar instalando esse jogo que é muito top compartilhe o vídeo com seu amigo que tá querendo jogar fight in patch com o seu amigo aí que gosta de jogos de um piso compartilhe para instalar esse jogo também para ele não perder essa e também se inscreve no canal vídeos todos os dias tô lançando esse vídeo extra aí para tá ensinando para vocês e é isso né muito obrigado e até a próxima falou o é Legenda Adriana Zanotto